Passar o tempo inteiro só pensando em trabalhar, não, passar o tempo inteiro só tentando aproveitar, yeah, 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 yeah. Adoro esse teu jeito que me dinhar, pra sempre já não me engana não, então você já soube das fofocas, mas quem vê caras no meu coração, insiste em fazer o que te passa na cabeça, costuma esquecer o que te decepcionar. Acorde-se aí em frente no que quer que aconteça, afinal de contas mais na vida pra gozar. Passar o tempo inteiro só pensando em trabalhar, não, passar o tempo inteiro só tentando aproveitar, yeah. É preciso dar vazão aos sentimentos. 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 É preciso dar vazão aos sentimentos.